Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Dou também as boas-vindas aos representantes da Comissão de Trabalhadores da CP. Eu penso que o Engenheiro Pontos Correia, na sua intervenção, pôs aqui o dedo na ferida da razão de ser destas notícias. CP admite diretor, porque razões de segurança, código obriga pessoal a manter silêncio na CP, porque a manutenção dos combos da CP não está devidamente assegurada. E sabe tão bem como nós porque é que estas notícias aparecem. Porque, de facto, nós estamos à porta da liberalização do setor. E, portanto, o interesse que algumas forças políticas têm, e muitos agentes económicos têm, é, de facto, criar este estigma sobre a CP, sobre a segurança da CP, sobre a qualidade do serviço dos trabalhadores da CP, sobre a qualidade e a fiabilidade do serviço do material circulante da CP. Mas depois há uma contradição, que, aliás, também foi aqui referida, não é? É que, apesar de tudo isto, os combos cada vez estão mais cheios. E, portanto, significa que este cenário desastroso não está a ter reposição na confiança e na opção que, cada vez mais, seja no longo curso, seja nos urbanos, seja no regional, os utentes estão a terem apostar no serviço ferroviário. Apesar de todas as limitações que nós conhecemos. E apesar de tudo aquilo que são as circunstâncias de anos e anos de ciclos políticos curtos que não são compatíveis com ciclos longos de investimento, seja no material circulante, mas também num ponto muito importante que aqui referiu, que é o ciclo de formação e os planos de sucessão dos recursos humanos, quer da EMF, quer da CP, que são, de facto, os detentores do conhecimento e do know-how, que são a grande riqueza destas duas empresas, que são longos. Além da questão salarial que acabou aqui de colocar e que é um facto e que nós temos que resolver, há também um problema é que um bom técnico da EMF não se faz em dois ou três meses. Demora muito tempo. E o problema que nós temos é que ou rapidamente aceleramos este processo de sucessão de conhecimento ou então as pessoas que neste momento são detentores desse conhecimento e que ainda estão na EMF quando saírem não vamos conseguir garantir, não vamos conseguir garantir essa ligação. Agora, a pergunta que eu lhe gostava de fazer é o seguinte, é ou não é verdade que pela primeira vez em muitos anos há uma aposta clara no setor ferroviário, seja do ponto de vista das infraestruturas, da rede ferroviária, seja também do ponto de vista de recuperar o tempo perdido, quer do ponto de vista de recursos humanos da CP e da EMF, quer do ponto de vista de recuperar o tempo perdido na renovação do material circulante, com também circunstancialismos designadamente de mercado ilegais que todos conhecemos. Os circunstancialismos legais, porque tudo que tem de ser feito com concursos públicos internacionais, que demoram tempo a preparar e demoram tempo a lançar, mas também circunstancialismos de natureza financeira, porque sabemos também que são investimentos muito grandes e uma das questões fundamentais para que a CP ou o grupo CP possa responder com sucesso aos desafios da liberalização é que tenha, de facto, um equilíbrio e uma sustentabilidade económica que a não ponham em causa do ponto de vista daquilo que é o futuro das condições de competitividade que teremos pela frente já a partir deste ano. E, portanto, o que eu lhe perguntava é fundamentalmente o seguinte. É ou não é verdade que estamos hoje a viver um período de uma aposta clara e séria do ponto de vista de dinamizar o setor ferroviário como um setor de futuro do transporte público de passageiros e de mercadorias em Portugal? É ou não é verdade que está a ser feito um esforço muito grande para ultrapassar todos os condicionalismos que aqui referiu, seja do ponto de vista de recursos humanos, seja do ponto de vista de material circulante e infraestruturas e, sobretudo, também se confirma que, apesar de todas as dificuldades que nós conhecemos que hoje vivemos no setor ferroviário, hoje o setor ferroviário é também um setor que está a merecer à aposta dos utentes e, portanto, que estas questões que têm sido levantadas pelas piores razões em público não estão a prejudicar efetivamente aquilo que é a confiança que temos no serviço da CP e no serviço da EMEF ao serviço do transporte em Portugal. Muito obrigado.